É isso mesmo, galera! O WhatsApp atualizou e está de cara nova. O aplicativo ganhou 7 novidades que você precisa conhecer. Bom, quero deixar claro para vocês que todas as novidades que eu vou apresentar no vídeo de hoje vão estar presentes a partir dessa versão aqui. 2.23.19.8 versão beta. A nova interface do WhatsApp sumiu por um tempo do aplicativo, mas agora está de volta. E a primeira novidade que eu quero apresentar para vocês é o novo botão de atalho das configurações que aparece aqui a nossa foto de perfil. E aí, quando você clica, você se depara com outra novidade que é a nova interface das configurações do WhatsApp. Aqui você vai encontrar a opção de perfil, privacidade, contatos, mensagens favoritas, aparelhos conectados, pagamentos e as demais configurações que a gente já conhece. E aqui a gente tem outra novidade bem legal. Quando a gente clica nessa setinha aqui do lado, você encontra o novo recurso de multi-contas que nos permite usar duas contas de WhatsApp no mesmo aplicativo. Então, não tem necessidade de você usar dois aplicativos ou dois aparelhos para você conseguir usar duas contas de WhatsApp. Agora você consegue usar no mesmo aplicativo. Então, você pode adicionar a sua conta pessoal e também a sua conta de WhatsApp do trabalho. É só você clicar aqui em adicionar a conta e aí você vai precisar fazer aquele processo bem conhecido de cadastro aqui no WhatsApp. Bom, você deve ter percebido que aqui nas configurações a gente não encontra mais as opções de novo grupo e nova transmissão. Para acessar essas opções, você precisa voltar aqui na tela inicial do WhatsApp, clicar nesse botãozinho de mais aqui e aqui nessa tela você já encontra ali na parte de cima a opção de novo grupo. E para encontrar a opção de nova transmissão, é só você clicar nos três pontinhos e aí você já vai encontrar a opção aqui nesse menu. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Olha só que legal, galera! O WhatsApp recebeu os avatares animados, mas para enviar você precisa criar o seu avatar primeiro. Para fazer isso é muito simples, é só clicar no botão de emoji e nesse menu aqui de cima você vem na terceira opção. E aqui você já vai ter a opção para criar o seu avatar. É só clicar nessa opção e logo depois clicar em começar. Aqui você vai dar permissão durante o uso do aplicativo e aí você pode tirar uma foto aí para criar o seu avatar, tá? Você tira uma selfie aí, mas eu prefiro criar de forma manual. Então, eu vou clicar na segunda opção, criar manualmente. Aqui eu vou escolher a cor de pele e avançar. E agora eu vou escolher o cabelo mais parecido com o meu aqui, que é esse. E logo depois é só clicar em avançar. E nessa tela você pode escolher a cor do cabelo. Eu vou deixar preto mesmo. Formato do rosto. Eu gostei desse formato. Vou clicar em avançar. E agora eu vou escolher a roupa, pessoal. Olha só, tem várias opções aqui na parte de baixo. Eu vou escolher essa opção aqui do lado. E logo depois é só clicar em concluído. Salvar alterações. Prontinho, o meu avatar já foi criado aqui. Como você viu aí, é muito simples criar o seu avatar. E o mais legal é que agora a gente tem o atalho, né? Para acessar os avatares aqui no menu de emojis. E olha só, tem vários avatares animados. Cada categoria tem uma quantidade de avatar animado. Infelizmente, o WhatsApp não animou todos os avatares, tá? Como eu falei para vocês, em cada categoria tem uma quantidade de avatares animados. E como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, você pode acessar as categorias de avatares, tá? Se você quer enviar um avatar feliz, você vem aqui nesse emoji. E aí, você já pode escolher o seu avatar aqui animado e enviar aí para o seu contato. Bom, como vocês estão vendo aqui, o WhatsApp atualizou a ferramenta de segurança para contatos desconhecidos. Assim que um número desconhecido te mandar mensagem, vai aparecer esse pop-up aqui na conversa. Te dizendo que esse número não está na sua agenda de contatos, para você ficar atento. E aí, vai te dar duas opções. Bloquear, né? Se você não conhece o número, você pode bloquear. E se você conhece, você pode adicionar nos seus contatos. E aí, quando você clica em ferramentas de segurança, nessa tela, você vai ter várias informações de segurança, dizendo o que você pode fazer quando você receber mensagens de números desconhecidos. Bom, muitas pessoas não gostaram do novo recurso que nos permite enviar mensagens de vídeo no WhatsApp. Com isso, o aplicativo decidiu liberar uma opção para que a gente desative o recurso de enviar mensagens de vídeo. Agora, me diz aqui nos comentários, você gostou desse recurso? Vai deixar ativado ou vai desativar? Deixa aqui o seu comentário, o seu feedback é muito importante. Aqui no meu WhatsApp, eu deixo ativado. Bom, para desativar o recurso, é muito simples. É só você acessar as configurações, vir até conversas. E aqui você vai encontrar essa nova opção, mensagens de vídeo instantâneas. Então, você pode desabilitar esse recurso aqui, se você não curtiu. E se o recurso não está habilitado para você, é só entrar aqui nas configurações e habilitar. Vou desativar aqui só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente clica lá no microfone para habilitar o recurso. Olha só, o recurso está desabilitado. Então, quando a gente clica, permanece no microfone. Muitas pessoas preferem mandar mensagem de áudio, em vez de mandar mensagem de vídeo. Com essa atualização, o WhatsApp ganhou um novo atalho que facilita o envio de fotos e vídeos com qualidade original. Para acessar esse novo atalho, você precisa clicar no clipe e logo depois em documento. E aqui na parte de cima, você já vai ver o novo atalho do WhatsApp que facilita muito a nossa vida quando a gente precisa enviar fotos e vídeos com qualidade original. Esse recurso é diferente do recurso que nos permite enviar fotos e vídeos com qualidade HD. Porque aqui, você consegue enviar arquivos grandes com até 2 GB. Quando você clica no atalho, olha só o que aparece aqui embaixo. Agora, você pode enviar arquivos de até 2 GB. Envie documentos grandes, apresentações e fotos e vídeos com qualidade original. Então, agora o WhatsApp tem esse novo atalho aqui. Quando você precisar usar, é só você clicar aqui em pesquisar documento. Já vai direto para a sua galeria, para você selecionar a foto ou vídeo que você precisa enviar com qualidade original. Agora, eu quero saber se vocês já receberam todas essas novidades. Me diz aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. O seu gostei é muito importante nesse vídeo, porque além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos do WhatsApp. Eu tenho certeza que muita gente não conhece esses novos recursos. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais novidades recentes do WhatsApp que você precisa conhecer. Então, confere esses dois vídeos. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero vocês nos próximos vídeos.